Bom, uma certeza que nós mulheres temos na vida é que vamos chegar na menopausa. Umas com sintomas mais leves, outras com aqueles sintomas indesejáveis, aquele fogacho, né? Depois vou contar um pouquinho da minha experiência também. Mas enfim, aqueles calores, tem gente que sente uma indisposição, dor de cabeça. Mas você sabia que a alimentação pode ajudar a aliviar um pouco esses sintomas? E também tem outros tipos de alimentos que podem até piorar. Então a gente vai receber neste momento a nutricionista Anny Camila. Camila Conká, venha pra cá, Anny. Muito obrigada pela sua presença. Prazer em conhecê-la, que linda. Prazer em mim. Anny, vamos conversar um pouco sobre esse tema que eu não sei se é muito recorrente no seu consultório. Mulheradas, vai se queixar mesmo desses sintomas indesejáveis? Sim, na verdade é uma redescoberta do metabolismo, né? Porque ele muda completamente. Elas chegam se queixando, né? Poxa, eu comi a mesma quantidade antes e por que eu tô engordando agora? E sem contar todos esses sintomas, né? Ah, sim. Eu nem falei dessa questão do aumento de peso, mas é um sintoma também, né? Também, também. E o que a menopausa ela é? Na verdade, assim, gradativamente os ovários vão diminuindo a produção do estrogênio e da progesterona. Isso é inevitável. E é importante pras mulheres aceitar... Estrogênio, progesterona, hormônios. Isso. E é importante a mulher entender essa mudança. De onde ela vai retirar esse estrogênio? A gente tem nos alimentos. Algumas não podem fazer a reposição hormonal, né? Então a gente tem que recorrer à alimentação. E algumas não querem também, né, Anny? Fazer a reposição hormonal. O que eu percebo? Existe também um preconceito. Porque a juventude, ela é muito valorizada no Brasil. Cultuada, na verdade. Cultuada. E aí a mulher chega nessa fase, ela sente menos mulher. Às vezes não assume, não conta pro marido. E fica sofrendo. Porque realmente é um desconforto, né? E na verdade, a gente precisa olhar pra esse metabolismo, falar o que eu preciso fazer agora. Entender. E aí a alimentação, eu vou passar várias dicas hoje. Ou seja, tem que mudar mesmo alguns hábitos alimentares pra chegar nessa fase de uma maneira com mais qualidade, vamos dizer assim, né? Isso. Porque tem pessoas que até mantêm o peso pela vida toda e chega nessa fase, aí que vai falar Nossa, Anny, eu tô percebendo que eu tô engordando mais na região abdominal, visceral. Porque o estrogênio baixo, ele vai acumular nessa região. Quando a mulher tá na fase reprodutiva, ela aumenta mais nos culotes, no quadril. Então, é uma queixa comum e é perigosa essa gordura visceral, porque aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, antes da gente só começar a falar dos alimentos, elenca pra gente quais são os principais sintomas que uma mulher pode sentir. Até pra quem tá em casa, de repente tá sentindo e não se ligou ainda, que pode ser um começo aí, um climatério, né? Que são aqueles sintomas mesmo. Bom, nesse início, então, a menstruação, ela acaba sendo irregular, é um dos sintomas. E também os fogachos, que é aqueles suores, né? Tipo, às vezes acorda à noite, a pessoa tá assim, todo mundo com blusa e ela realmente aquece. Isso acontece porque o estrogênio, ele atua no termostato. Então, o cérebro, ele entende que o corpo tá superaquecendo por conta da falta do estrogênio. Aí a pessoa realmente sente aquele calorão. E é daqui pra cima. Gente, é uma sensação muito estranha. Eu já senti aquela coisa assim, a pessoa fala do calorão, mas a gente acha que é um calor. Tipo assim, ah, ligou ar-condicionado. Não, é um negócio que vem, parece que tá queimando a cabeça. É o seu cérebro que tá comandando ali, né? Ai, meu Deus do céu. Dor de cabeça, dá? Enche a queica por conta da falta da progesterona, irritabilidade, insônia também. Ai, essa mulher já não dorme bem à noite, no outro dia já fica mais ansiosa e tem a tendência de descontar daí na comida. Também, algo bem sério que é a osteopenia e a osteoporose. Porque o estrogênio, ele ajuda a regularizar o metabolismo ósseo. Então, é importante também a gente repor de alguma maneira do alimento ou reposição hormonal pra evitar. E avaliar os exames também, né? Ter uma ginecologista acompanhando ou um endocrinologista. Isso é bem importante. Aquela indisposição, um cansaço, tanto pra qualquer tipo de atividade, mas também até uma indisposição sexual, né? Que muitas mulheres se queixam. Sim, a secura vaginal, que desde já não fica realmente desconfortável. E a falta de libido. Então, essa mulher, às vezes, ela tem até vergonha de falar, às vezes, no consultório, depois de algumas consultas que elas vão comentar. Então, é importante a gente assumir que é um processo natural, inevitável, da vida, todas as mulheres. E como nós vamos fazer pra viver bem com isso? Nós temos alimentos à disposição. Então, vamos falar desses maravilhosos alimentos. O que você indica, assim, logo de cara, assim, que deve se incluir na alimentação? É, todos os alimentos que eu vou falar, tem que ser aos poucos. É colocar realmente na rotina, tá? O primeiro seria a soja. Soja, você pode consumir em forma de salada, pode consumir tofu, tofu na salada, fazer uns patezinhos, que são bem ricos em fitroestrogênio, que seria... Ele é similar ao estrogênio, só que ele é encontrado nas plantas, nos alimentos. É, tem o miso também, que é legal, tem as... Ai, não gosto. Não? Aí tem a soja texturizada. Mas tem aqueles sucos que tem soja, aquilo lá, é bom? Isso. Aquele, nem tanto, por conta do alto teor de açúcar. Aí eu prefiro mais os alimentos in natura mesmo. Então, por exemplo, até a soja texturizada, se fizer ela bem temperadinha, às vezes até meio a meio, carne moída com proteína da soja, é uma boa opção. Tem aquela que a gente substitui o amendoinzinho, assim, tipo aperitivo. Também, aquele é bem legal, tem algumas marcas mais saudáveis, que tem pouco sódio, aquele é uma boa opção. Dá pra levar na bolsa. Dá, bem rico em fitroestrogênio. Depois da soja, qual mais? Aí depois nós temos o grão de bico, que é uma leguminosa também, rico em fitroestrogênio, então dá pra fazer saladinha, colocar ali como... Às vezes tem até farinha de grão de bico hoje, que eles fazem pão, fazem tortas. Tem aquele prato árabe, prato não, é o patezinho árabe que chama homos, né? Que é feito de grão de bico, é muito bom aquilo, né? Perfeito, dá pra incluir. É perfeito este. Aí nós temos também as alignanas, que tá presente na linhaça, que também é excelente pra mulheres que estão nessa fase. Então dá pra incluir no suco, você tritura a linhaça e coloca no suco, coloca por cima da salada, vai comer uma frutinha, coloca por cima, é perfeito. Ô, Anny, às vezes a gente pode se perguntar assim, nossa, não consumo soja, grão de bico, linhaça, não tem algo que já faz parte da nossa alimentação? Fala assim, tipo, sei lá, vou comer alface, vou comer arroz com feijão, vai se fazer bem. Olha, realmente, esses são os mais conhecidos, os mais ricos mesmo. Realmente tem que fazer essa reeducação alimentar, colocar na rotina. Outro alimento bem legal, que eu gosto da dica, que é o broto de alfafa. Broto do quê? De alfafa. Ele é uns brotinhos que quando vocês forem no mercado, naquela parte refrigerada, ele é bem pequenininho, assim, é um brotinho, bem bonitinho, ele não tem o sabor acentuado, você pode colocar por cima da salada, pode pôr no suco, e ele é riquíssimo em fitoestrogênio. Fitoestrogênio. Isso, que são as isoflavonas, né? Então vai ajudar a controlar esses fogachos. Fala de novo o nome? É broto de alfafa. Broto de alfafa, gente, vamos procurar no mercado. Qual mais? Aí, esse seria o mais pra melhorar o estrogênio, e aí depois nós temos que ter a preocupação também com o cálcio, que seria, os eleitiderivados é bem conhecido como fonte de cálcio, porém, alguns industrializados são enriquecidos com carbonato de cálcio. E o nosso corpo não consegue absorver tão bem assim. Então, eu também sugiro os alimentos in natura, como brócolis, que ele é bem rico. O verde escuro, como espinafre, couve, almeirão, é perfeita fonte de cálcio. Ó, já começou a ficar mais normal, né, gente? Coisa que a gente pode fazer no almoço, ali ó, fazer uma salada de brócolis. Ai, ó, os feijões brancos também, sei que as pessoas não têm costume, mas dá pra inserir nessa rotina, que é bem rico. E o gergelim e semente de girassol. Eu até dou a dica de colocar ali na mesa pra salpicar em cima da salada. Fica bom, né? Muito bom. Fruta, tem alguma? Bom, frutas ricas em cálcio, bom, não. Aí seria mais as oleaginosas também, castanha, amêndoas, é bem rico em cálcio também. Quem não gosta de leite? Eu, por exemplo, não sou chegada muito em leite, só os derivados, iogurte, queijos, mas tem algum outro alimento que, olha, se chega alguém no seu consultório e fala que não consome leite, ou tem alguma intolerância, né, a lactose que você coloca pra substituir? São esses mesmo, esses alimentos mesmo, verde escuro, a gente consegue manter uma boa concentração, tá? As oleaginosas são as principais, porque daí você vai colocando um pouquinho por dia, né? Coloca uma fruta no meio da manhã com algumas castanhas, à tarde mesma coisa. Então, ela vai com certeza suprir as suas necessidades, não precisa do leite e queijo. Tem mais algum alimento que faz bem? Aí teria também... Pra gente entrar nos vilões depois? Pra entrada aí, pra controlar o humor e a irritabilidade, que na verdade nós temos desde a parte reprodutiva, desde a TPM e depois vai continuar na menopausa. Inevitável. Inevitável, meu Deus do céu, a gente não se livra desse mau humor. Não, gente, olha, os homens que lutem. Eu falo sempre os alimentos que são ricos em triptofano. Então, seria aveia, ó, bem fácil, aveia, banana, mel, avelã, então aquelas pastas de avelã, é perfeita, amêndoas. Então, esses alimentos, até mesmo um pouquinho na carne vermelha e nos peixes também tem. O que o triptofano, ele é? Ele é um aminoácido precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Por isso que aí a gente vai entrar na perguntinha do chocolate. Ah, sim! É bom, assim, aquele cacau 70%, né, que eu sei que você vai indicar isso daí. Eles são ótimos, deixa a gente mais feliz. E o cacau 100%, ele é um antioxidante. Ele é, assim, ele é amigo da mulher, só que os nossos chocolates, às vezes, tem muita gordura hidrogenada, açúcar, por isso que é visto como um vilão. Mas se for um chocolate de boa qualidade, uma gordura boa, às vezes tem algumas versões com adoçante, perfeito. Dá pra incluir todo dia um chocolatinho. Aí fica de bom humor, né? Fica. Ô, Anny, e o que não se deve consumir? Pra mulher, as mulheres que sofrem com fogachos, é alimentos que são estimulantes. Muito café, nem pensar. Porque vai acelerar mais ainda. Pimenta, curry, esses alimentos picantes, também vai aumentar esses calorões. Canela. Canela. Bebida alcoólica, infelizmente, também tem que evitar. E alimentos muito ricos em gordura saturada. Que são os processados mesmo, gordura hidrogenada. Que são esses cookies, os próprios chocolates, rico em açúcar e gordura. Frituras. Então, tem que realmente se reeducar, entender essa mudança no metabolismo e fazer essas boas escolhas dos hábitos. Os industrializados, né, como um todo ali, eles são vistos meio como vilões. Mas por quê? Porque nesses alimentos sempre vem o ingrediente perfeito pra ficar mais saboroso. Então, a indústria usa, por exemplo, a gordura hidrogenada. Que não vai, ela vai durar meses ali na prateleira, não vai oxidar. Diferente de você fazer em casa com óleo ali natural. Então, essa gordura o nosso corpo não reconhece. Os aditivos químicos que são nesses alimentos. Também são vistos como toxinas. Conservante, corante, as coisas. Antifúrgico, tem vários. São mais de 12 tipos de aditivos alimentares. Que a gente não sabe os nomes, né? Só vê aquelas letrinhas pequenas. Então, realmente isso faz mal. É o que provoca o estresse oxidativo, que vai envelhecendo e causa dores de várias doenças. Pra gente fechar, assim, o que você aconselharia pras mulheres que estão passando por essa fase? Além dessa questão da aceitação, né? O que você coloca sempre pras suas pacientes? Olha, eu sempre falo pra elas. Essa é a fase que você tem que olhar pra si com mais carinho. Fazer boas escolhas. Não ser mimada, porque na alimentação a gente acaba sendo mimada, né? Não vou comer isso aqui. E fazer do alimento o seu remédio. Pra você poder viver bem, que tem uma vida toda pela frente. Tem tanta coisa boa nessa fase acontecendo que a mulher tem que estar bem. Então, busque a ajuda de um profissional que realmente vai colocar isso, te ajudar a colocar nos hábitos, aos pouquinhos. Num cardápio elaborado. Tem gente mandando aqui, que a Suzana tá me falando, que o pessoal, a mulherada, tem mulher descontando tudo na comida. Ou seja, é pra inserir esses alimentos, mas também com moderação, né? Exatamente. Realmente, precisa de um planejamento alimentar. Que horas que eu vou comer? Porque às vezes a gente fala, eu que tenho que emagrecer, fica horas. É lógico que vai vir com tudo, aquela fome noturna, né? A vontade de beliscar tudo. Então, é importante consumir os alimentos certos. Meus pacientes sempre falam que, nossa, é tudo isso mesmo que eu posso comer? Porque a gente tem uma ideia, né, Rônia? Tipo, ah, eu não posso comer pra emagrecer. E pode, gente. Dá pra comer super bem. O dia todo. Ó, que boa noite. Os alimentos certos. Anny, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Acho que foi bem esclarecedora. E qualquer coisa, volte aqui no nosso sofá aqui no Taruba Cidade. Muito obrigada pelo convite.